Gente, esse aqui é um vídeo super solidário. Por que é solidário? Porque é para todas as meninas, todas as mulheres que estão passando por aquela fossa. Sabe assim, aquele que a gente desce lá para o fundo do poço? Que você vai para a cama e você não quer sair da cama de jeito nenhum. Que você não tem nem coragem, muitas vezes, de levantar da cama no dia seguinte até para ir para trabalhar. Aí, gente, eu vou falar para vocês. Nunca na minha vida eu deixei de fazer as minhas coisas, seja trabalhar, ir para a academia, o que fosse minha responsabilidade, aquilo que competia a mim mesma por causa de uma outra pessoa ou por causa de alguma situação. Tem coisas na minha vida que são sagradas. Então, por exemplo, a minha vida profissional é sagrada. Então, eu não abro mão de nada, nem de ninguém. Porque, justamente, vamos dizer assim, que eu não quero dar esse cartaz todo para a pessoa. Sabe esse poder todo para a pessoa? Porque, afinal, a pessoa já me machucou. Já me fez ir lá para o fundo do poço. Já estou na merda. Ainda vou fazer ela atrapalhar as outras coisas da minha vida? Mas de jeito nenhum. Não. Então, assim, eu sou uma pessoa que, se é para ficar na cama, eu fico na cama assim... Hoje, minutos. Mas, antigamente, lógico, eu também fui para a cama chorar e ficar naquela coisa, repensando e repensando tudo aquilo que aconteceu, o porquê das coisas, porquê que está assim, porquê que está assado. Enfim, gente, quem é que nunca passou por isso, né? Quem é que nunca passou? Quem é que nunca, nesta vida, não teve um dedo podre? De pegar um homem podre e depois ter que se recuperar da podridão? Acho que todo mundo aqui... Ah, mas a questão toda a gente é que passa, viu? Eu sei que agora pode parecer assim que ele é a última pessoa na face dessa terra. E que você não vai encontrar nunca mais ninguém na sua vida. O que é mentira, né? É uma ilusão. Porque olha quanta gente que tem neste planeta. Quanto homem aí, quanta mulher aí. Enfim, é claro que você vai sair dessa. É claro que hoje, hoje, você me escutando aqui, talvez você sinta teu coração tão apertadinho. Tão apertadinho. Talvez você sinta dores até em lugares que você nem imaginava que você tivesse. Aquela dor no peito, meio estômago que sobe aqui, sufoca. Se eu tenho vontade de gritar, se eu tenho vontade de colocar a música da Adriana Calcanhoto, sabe? Naquele estilo Michael Jackson level da loucura. E ir lá e arregaçar com o cidadão. Mas olha, para um pouco. Espera um pouco. Se dê um tempo pra você. É o que eu te falo. Se dê esse tempo. Fica um pouquinho quieta com você. Espera a poeira baixar. É até bom a gente repensar algumas coisas mesmo. Por que não? Eu gosto de repensar as coisas. As coisas boas e as coisas ruins. Ou talvez o que eu poderia ter feito melhor. Eu gosto de fazer isso comigo. Então, faça isso com você também. Eu acho que esse é o momento. O momento da fossa. O momento que dá tudo errado. Que você quer ir pra cama e se esconder debaixo do cobertor. Se entupir de Coca-Cola e chocolate. Eu acho que essa é a melhor parte. Depois. O pós-término. Claro que dói. Claro que é horrível. Mas é bom. Porque a gente se reconecta com a gente. A gente faz um balanço da nossa vida. A gente vê aquilo que prestava e que não prestava. Enfim. A gente consegue focar mesmo em cada ponto que a gente passou. Em tudo que a gente viveu. E aí sim. A gente consegue se abrir pro novo. Ou de repente. Até pro velho. Mas como diz minha mãe. Figurinha repetida. Não completa álbum. E eu concordo. Muitas vezes não. Muitas vezes não. Mas muitas vezes sim também. Mas quem sabe. Vamos esperar para baixar. Vamos esperar os ânimos se acalmarem. E aí sim a gente volta a conversar. Combinado? Um beijo pra vocês. Até amanhã. E aí sim.